emissoras. Dez horas e um minuto, bom dia, bom dia, bom dia, está no ar Manhã Bandeirantes, começando mais uma semana, semana de prefeito eleito nas principais cidades, as cidades que tiveram segundo turno, prefeitos eleitos com dificuldade, foi o caso aqui em São Paulo, né? Não foi uma eleição fácil, apesar da distância, da diferença aí no final, ter sido maior do que definiam ou que mostravam as pesquisas, uma diferença que mostra que as pesquisas erraram, erraram um pouco, acertaram o vencedor, mas erraram o resultado no mérito. Bom, Ricardo Nunes ganha pelos seus méritos, sem dúvida nenhuma, ganha pelo pacote de obras que lançou, ganha por uma série de iniciativas, mas ganha também, a gente não pode negar, pela rejeição que tinha o candidato Guilherme Boulos. Aliás, Boulos repetiu exatamente a sua votação de 2020, quando disputou a prefeitura de São Paulo com Bruno Covas, ficou ali no percentual de 40%, que mostra que a esquerda hoje em São Paulo pode ter um teto. Foi uma derrota da esquerda, sem dúvida nenhuma, uma derrota da esquerda em vários pontos do Brasil, em várias cidades brasileiras, uma derrota do governo federal, uma derrota do presidente Lula. A polarização, que era um desejo de Guilherme Boulos aqui em São Paulo, a nacionalização da disputa, que era um desejo aqui de São Paulo, acabou não acontecendo. Não acontecendo e a vitória não é de Lula, mas também não é de Bolsonaro como contraponto. A vitória é principalmente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que o tempo inteiro esteve com Ricardo Nunes, até nos momentos mais difíceis da campanha, em que Ricardo Nunes oscilou ali nos números. Tarcísio não arredou pé e até tentou convencer Bolsonaro a se aproximar mais de Ricardo Nunes, o que ele não conseguiu. Bolsonaro entrou na campanha só no finalzinho ali do segundo tempo, nos extentores do prazo para que alguma coisa acontecesse. E mesmo assim, num evento fechado, não foi num evento público. É lógico que há um outro vencedor, um vencedor de nível nacional, que é Gilberto Kassab. Gilberto Kassab sempre vence quando se trata de política e o partido dele, o partido que ele preside, o PSD, fez cerca de setecentos prefeitos, pouco mais de setecentos prefeitos, o que é um número que leva o PSD a ser hoje um dos maiores partidos do Brasil. Mas a vitória, sem dúvida nenhuma, é de Tarcísio e não é de Bolsonaro. PL, do presidente Bolsonaro, por exemplo, fez de nove prefeitos que estavam no segundo turno, apenas dois, apenas dois dos nove prefeitos que concorreram em segundo turno do PL, foram eleitos. Inclusive, um prefeito que, Jair Bolsonaro, se envolveu pessoalmente na campanha. Lá em Goiânia, disputaram Sandro Mabel e Fred Rodrigues. E ali, Bolsonaro se contrapôs a um outro líder da direita atual que vem se consolidando, o governador Ronaldo Caiado. O governador indicou Sandro Mabel, apoiou Sandro Mabel e Bolsonaro estava do outro lado, apoiou Fred Rodrigues. No dia da disputa, foi para a Goiânia para apoiar o seu candidato e perdeu. Perdeu por lá. Perdeu também em Curitiba, onde o governador Ratinho Júnior apoiou Eduardo Pimentel e Bolsonaro apoiou Cristina Grammel. Cristina Grammel, que é uma bolsonarista raiz, mas Eduardo Pimentel, o candidato Ratinho Júnior, tinha um vice indicado pelo partido de Bolsonaro. E Bolsonaro acabou optando por Cristina, perdeu a eleição. Perdeu a eleição também em Belo Horizonte, onde Bolsonaro, aliás, nessa vez junto com o governador Romeu Zema, tinha escolhido como candidato Bruno Engler. Ganhou Fuad Noman, acabou também perdendo por lá. Enfim, Bolsonaro vai ter pouca importância na divulgação dos nomes que formarão o secretariado aqui de Ricardo Nunes. Haverá alguma pressão, mas o grande definidor do secretariado vai ser mesmo o governador Tarcísio de Freitas. Aliás, um secretariado que será agora legítimo e realmente de acordo com a vontade do prefeito Ricardo Nunes. Enquanto o primeiro secretariado trazia muito das propostas e das ideias de Bruno Covas. Agora não. Agora Ricardo Nunes é prefeito eleito e ele definirá com certeza o secretariado de acordo com a sua vontade. Daqui a pouquinho aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, na Band News TV e aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos entrevistar o prefeito eleito de São Paulo, Ricardo Nunes. Então aguarde aí, fique com a gente, fique conosco, porque nós vamos conversar com o prefeito eleito Ricardo Nunes.